Atenção 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 Os Luís O a Vigipelheta Atenção O o Vamos dar uma corrida agora, papai Aprender a mão 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 Vai quadrinha com emoção Só usa a voz e bate na palma da mão Um, dois, três Vamos começar a lançar a raiada É agora Até o começo de fazer palma Vai com a mão Um, dois, dois Passa a bola Está molhando a saia Aprende a dançã, deixa eu ver Já molha a saia Deixa eu ver, deixa eu ver os meninos Deixa eu ver Aí, quem é a raiada? Apenas a dançã As meninas vão se aperfeitar As meninas estão aqui no meio Já vem com a mãozinha Vai lá fazer a roda Bate no palma da galera Vô, vô Vô, 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 vô, vô Um, dois, vô Vô, vô Vô, vô Vamos jogar Preparado o circo Vê, vô Vamos lá Dá mão Dá mão do amigo Vô, vô Vô, vô Vô Pessoal, não vai ir para trás não Pessoal, bate o pé no chão Deixa eu ver Pessoal, eu tô sentindo cheio de pulmata Cucurada com massa Cucurada, ô Vai lá em cima Com burrada com o Já passou Vai começar O cara corre Dá mão, dá mão Eu quero ver Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Gol Oi, pessoal consegurito Fale 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 Obrigado.